Essa questão da agência, muito do que a gente tá implementando, que a gente tá fazendo, foi através de conversas, assim, grupos de network mesmo, entendeu? Por exemplo, esses dias a gente começou até a rodar uma campanha de tráfego lá no gerenciador, né, no Facebook Ads, só que aí eu tava vendo que tava tendo muito clique, mas não tava tendo muita conversão. Aí eu mandei em alguns grupos de... Tem sempre gestores de tráfego, aí teve um menino que fez uma consultoria, assim, comigo, aí teve outra menina também que me explicou a mesma coisa, aí você vai pegando informações com um e com o outro, aí você vai juntando tudo. Por exemplo, essa questão, pra eu chegar a esse formulário, eu falei com umas duas ou três pessoas. Por exemplo, esse menino que me deu a consultoria, ele me falou, olha, você tem que... Cara, foi assim, uma conversa de três, quatro minutos, que ele desenhou, tipo, todo um projeto pra gente, não foi o que eu te falei? É, cara, foi muito legal, cara. Cara, foi assim, cara, foi muito... Ele poderia ter cobrado por aquilo aí. Quando a Vanessa me mostrou, eu falei, pô, cara, esse cara... Porque, assim... Entende. Entende, e a benevolência dele, né, a bondade, porque quando eu vi aquilo assim, tava bem explicadinho pra mim, né, que tô iniciando e tal, tu falou assim, cara, isso aqui ele poderia ter cobrado. É, cara, foi assim, foi de uma bondade mesmo, porque o cara desenhou tudo. E ele abriu a nossa mente. É, eu só falei assim pra ele, cara, eu tô fazendo essa gestão aqui de tráfego, eu tô vendo que... Eu mandei num grupo. Falei assim, pessoal, tem alguém que é gestor de tráfego, eu queria fazer uma pergunta a respeito de estratégia. Aí ele veio, me chamou, falou assim, pode me falar. Falei assim, então, cara, eu tô rodando esse tráfego aqui, tô rodando esse vídeo aqui, tá tendo muitos cliques, mas não tá tendo conversão. Aí ele falou... Aí ele explicou lá que eu teria... Que o ideal seria eu levar essas pessoas pra uma página de venda, prestar consultoria, qual era o público que, assim, eu poderia atender várias empresas, mas eu tinha que ninchar. Cara, ele me mandou o criativo dele, que mais tem conversão, me mandou... Vai ter um parâmetro, olha só, cara. Me mandou... Aí ele falou assim, cara, se você quiser, você pode replicar isso. Aí ele falou, olha, eu só atendo empresas que têm um faturamento acima de 30 mil. Por quê? Eu sei que se for menos, eles não vão conseguir pagar o meu preço, que é de, no mínimo, 2 mil. Então, eu já faço esse estudo. Porque eu não quero que a pessoa me pague apertado, entendeu? Aí ele me mandou isso tudo. Me mandou o cara que faz a página dele, tanto é que eu fiz com ele. Porque ele me indicou e eu pensei que fosse dele. Tipo assim... É, é... Exato. Aí eu acabei fazendo porque, tipo assim, ingratidão mesmo, sabe? Porque o cara desenhou tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí... Aí, assim, aí a gente tem feito isso. Aí a questão do formulário já foi ideia de um outro pessoal, de um outro grupo. Um outro ensaio que ela pegou. É. Aí que eu ia fazer... Aí eu fui olhando algumas pessoas que eu trabalho que já fazem esse formulário e fui pegando um pedacinho de cada... Isso, pra ver o que se encaixava pra mim ou não, entendeu? E aí eu fui pegando um pedacinho, entendeu?